Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos onde, meninas? Nos Estados Unidos! E nós vamos fazer o quê? Conta aí, vamos escolher nossas fantasias de... Halloween! Vamos ver se tem aqui na loja, chegamos aqui na Paris City, que tem várias coisas de Halloween. E a gente vai ver se tem a fantasia pras meninas aqui. Gente, o evento é o evento, né? Sobe aqui, meu Deus! Ai, eu falei isso, menino. Gente, sério. A cara da Helena, Ju. Olha que legal. Esse aqui também mexe, eu acho. Olha, gente, que top. Olha aqui! Ah, o zumbi! O Gabriel ia adorar. Ai, olha isso aqui! Olha isso aqui! Olha o saquinho de peia de aranha. Olha o tamanho do saco. Olha as aranhas! Julio! Você matou uma dessa hoje! Tava cheia de aranha, senhor. Cara, será que essa aranha-aranha é daqui dos Estados Unidos? Ela anda assim? Tava na cidade de aranha. Gente, tem muita, muita coisa! Olha aqui as conchas. Olha essa abóbora. Será que ele mexe, esse? Como é que é? Pisa ali, vai! É de pisar, mas eu fiz nada. Não fiz nada. Não fiz nada? Não fiz nada. Não fiz nada. Não fiz nada. Não fiz nada, esse. O que aconteceu, Laura? Olha aqui, Julio! Vai! Vai, Laura! Vai, Laura! Olha a minha mãe! Oh, meu Deus! Mãe, é aquela lápide já. Não, eu sou jogador de uma de meia. Eu sei. Vai, Laura! Vai! Vai, filha! Vai! Tem que ficar em cima. Não! Vai! Vai! Ah, esse é mais suave. Dá-me um novo suave. É suave, ele vai dobrar. O cara da motocerra me deu um soco na barriga e bateu com a motocerra na minha cabeça. Você não faz nada. Pode seguir? Não faz nada. Não faz nada. Não, é o pau. Cara, isso é muito legal. Meu Deus! É só isso aqui? Ai, meu Deus. Você vai levar isso, não? Eu quero levar tudo. É isso aqui. Eu tô vendo já de tudo, agora. Susto. Não faz nada. Gente, eu preciso de parar. Gente, vamos olhar o fantasia, amor. Vamos olhar o fantasia, ó. Olha aqui. Ah, as barras de fumaça. Meu Deus, eu vou botar lá. Nossa, a gente precisava de você ir lá, hein? Vou cozinhar vocês tudo. Bora, vou cozinhar a Laura aqui dentro, ó. Pronto. Pega um outro, pra não ficar pequeno. 3 por 15 dólares. Gente, eu amo Halloween. Esse ano a gente não decorou a casa, né? Porque a gente... Caramba, amor. Eu vou levar pra coque. E seu roupinho, você achou? Meu Deus. Nós colamos um monte de coisa lá do começo lá. Vocês estão passando correntes, vocês estão doidos? É que, na verdade, a gente veio ver fantasia, né? Olha ali. Olha aí. Essas caveiras aí, ó. Olha aqui. Ah, tadinho. Olha que dó. Olha aqui, ó. Ô, mãezinha. Olha aqui, meu tardarinho. Não é, aqui. Isso é um ET. É um filhotinho de ET, não? Não sei. Meu Deus. Olha aí. É uma chaveira que é um ET. Um morcego, filhão. Sempre acho muito brega os assassinos. Se eu fosse mudar, eu não sei. É minha cara, né? É minha chaveira. Ô, meu Deus. Acho que esse sorvete tá meio podre, Helena. Nossa, essa é a maçã do amor, hein? Não, olha aqui, ó. Meu sorvete tá delicioso. Tá meio podre. Olha aí, Helena, minha maçã do amor. Maçã da morte, né? E o... Maçã da morte! É o que a Laura falou? Não, é maçã da morte, né? Maçã da morte. É uma caveira. E essa pipoca aqui? Quem quer pipoca? Eu quero. Meu Deus, eu juro! Achei! Pronto! Meu Deus! Nossa, eu sei que essa máscara aqui e machado. Essa é a minha, se tá tudo bem. Essa máscara e machado. Aqui, pronto. Vamos lutar. Tô pronta pro Halloween. Quando que o meu vai ganhar? Porque eu vou ofuscar. É um brilho que não tem fim. Meu Deus, meu Deus. Eu vou fazer de tudo. E qualquer coisa, você vai imaginar. Olha aqui, ó. Tem isso aqui, ó. Isso é adesivo? É, é pra fazer cicatriz. Ah, isso aqui pode levar, amor. Você tem que levar. É legal, né? Ah, vamos levar. Tem muita coisa. Vem cá, vem cá. Olha aqui. Olha aqui, de Minion. Querem uma vacina? Não, obrigado. E aí, Lu? É caneta. É caneta. Tá na moda, Gosses. Ah, olha aqui, olha aqui. Aquele bichinho lá que tem aqui. Eu não sei que filme que é, mas tem aqui o bichinho no cabeçudo lá. Ah, do Marshmallow ali, Laura. Laura sabe o nome. Como que é o nome, Laura? É Marshmallow. Olha esse aqui, ó. É do Roblox também, não é? Tá espantado as crianças. É do Roblox. E esse olho? Cara, eu acho que isso aqui é tudo do Roblox. Esse, esse. Esse é? Nossa, olha ali, essa fantasia ali. Essas aqui, né? Não, aqui, até o corpo aqui, ó. Até o corpo. Meu Deus, como que enxerga? Ah, deve dar pra enxergar. Põe, põe. Dá? A Laura escolheu o dela. Dá mesmo pra enxergar? Olha. Olha a orelheta. Olha que legal. Olha. Olha, mas isso não é fantasia de Halloween, não, é? Jesse. Ah, mas... Ah, eu queria ir fantasiado. Tá meio doce o Halloween. Mas tem até o padrãozinho. Tem? É de Scooby-Doo. Scooby-Doo é de Halloween. Bora. Nossa Senhora. Papai, posso comprar esse boneco? Olha que fofo. É muito fofo. Ah, olha a Helena aqui. Vai, olha a Helena. Vai, Helena. Ai, combinou mais que a Helena, hein? É que foi engraçado essa marca de Jandona. E ela é pequenininha? Ele levou aquela vez do Minnie, eu lembro. Gente, olha essa fantasia. Dá pra ver? Dá. Caraca, que sinistro. Essa é legal, hein? Essa aí, putz. Então, Laura, olha que legal. E tem ela, ela... Aqui, ela assim, ó. Nossa, olha... Rainha revoltada. É, mas essa que tá legal, hein? Olha essa. E aí, qual será que a gente vai escolher? Não sei. Ai, muito difícil. Olha, esse aqui é legal, hein? Qual? Essa aqui é uma bonita. Legal, essa, né? Olha essa, né? Ai, olha essa. Olha que legal, essa aqui. Olha que legal, amor. Deixa eu tirar a cara. Aham. Eu vi isso aqui, ó. Olha aqui. Vem cá. Olha aqui. Não, eu tenho... Eu tenho uma bonita. Olha essa aqui, ó. Olha essa aqui. Já tá mais bem feita. É pra aquelas amigas falsas, duas caras. Achei do Gabriel. Achei do Gabriel. Olha que lindo esse aqui. Eu achei ela pra vocês dois. Olha que lindo esse aqui. Olha que lindo esse aqui. Ah, de policial. Aham. Essa aqui é pra vocês. Paula, Laura. Vem, vamos ver aqui. Olha essa aqui. É tipo inflável. Eu sou essa aqui, ó. Não, não, não. Essa não é inflável. Não, não. Essa é inflável? Eu sou. Eu sou essa. Olha aqui. Um esmalte. Eu sou essa. Tem uma galinha. Um de uma galinha. Tem de cookies. Esse aqui é o Jury. É pra vocês dois. Você é pra se regir pelo que mais gosta. Olha como é legal aqui, ó. Olha isso, ó. Aqui, ó. É tudo separado por cor, ó. Tipo verde, azul, roxo, branco. Quando, tipo assim, vai casar. Tem até adesivo pra colar na unha. Meu Deus. Brinco. É. Tudo separadinho, né? Meu Deus. Muito bom. As cores são bem bonitas. E tem aqui nessa loja aqui, acho que a gente já viu aqui algumas coisas, a gente vai escolher. Vocês tem que acompanhar aí no dia do Halloween a roupa das meninas. Pra ver o que a gente escolheu. E agora a gente vai vir aqui, ó. Tem uma parte de doce aqui. Muito legal. Doce. Eu quero... Bom, no Halloween a gente não sabe se tem doce ainda, né? É, não... Ai, tem mais pra fazer aqui. Pois é. Helena. É o Gabriel. E aí? Não, não pode mostrar. Será que vocês vão adiverem qual que a Helena vai escolher? É o Gabriel aqui nessa foto. Vou mostrar, vou mostrar. Posso mostrar? Pode. É o Gabriel. É o Gabriel aqui nessa foto. É o Gabriel. É o Gabriel aqui nessa foto. Olha aqui. Laura e Helena. Eu quero ver a Trons 3. A gente não assistiu aí na foto. Vamos chegar na parte. Olha essa do Brasil. Amei. Amei. E olha que linda é essa. Da Barbie. Amei. Nossa, amei essa fantasia aqui. Queria uma da Barbie pra mim. Power Rangers, nem sei o que. É quem é esse aí. Power Rangers, nem sei o que. É quem é esse bicho. Ah, não. Aqui. O paixão, o paixão, o paixão. O Gabrielzinho pira, né? Pira, pira. Gente, sério. Cara, eu amo essa loja. Olha isso. Aqui, ó. Aí é tudo separado. Você anda a festa. Olha aqui, ó. Os tons, tudo bilás, amarelinho, dourado. E assim vai todas as cores. Ai, olha. Gente, sério, eu tô apaixonada. Tem muitas. Olha que coisa mais linda isso aqui. Ah, ursinho pu. Olha aqui. Júlio. Que linda. Linda mesmo. Caveirinha, peixe doce. Gente, o Mickey. Ai, o Mickey. Ah. Que bombeiro. É o Gabrielzinho. Olha aí o macho aí na FG. Não, é aqui. Olha aqui. Dos metros estacionais. De Sullivan. Ai, meu Deus. Já pensou o Gabriel assim? Ai, meu Deus. Não sei. Eu não sei. Nossa, eu tô muito interessada. Você mostrou? Não. Ai, meu Deus. Eu acho que eu não aprecio a minha. Amei essa. Olha aqui. Um abacate. Cupcake. Blue. Cupcake. Que lindo esse de cupcake. Awww. Gente, já escolhi a fantasia. E olha só. Eu queria mostrar pra vocês. Olha como é legal aqui. Tá vendo? É tudo separadinho por cores. E agora sim a gente vai chegar na parte de doces. Olha a parte de doce, gente. Tem doce aqui. Tem. Ai, tem muita pinhata. Que é esse negócio aqui, ó. Que você bate. Deixa eu ver. Da Barbie? Ah, tem dos temas, ó. Tem da Barbie. Aí, ó. Tem de unicórnio. Várias, várias, várias. Da Peppa. Muito legal. Olha essa de cupcake. Que legal. Ó, já escolhi a do Gabriel Fantasia. Que que é isso? Ai, que legal. Supo. Mas eu não posso mostrar. Eu não vou mostrar ainda. Tô, Júlio, do Gabriel, ó. Olha. Faz a reação aí. Olha a fantasia que eu escolhi pro Gabriel. Ó. Então, ó. Vocês vão ver no dia do Halloween. A gente vai amanhã no Halloween da Disney. E eu tô super animada. Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tem muita coisa de, tipo assim, ó. Lembrancinha, ó. Pra colocar em saquinho surpresa. Sabe? Meu Deus. Tem até squish aqui, ó. 30 dólares o grandão. 30 dólares, Júlio. Esse aqui que vira. Vamos ver, vai. Se eu comprar tudo. O que é isso, Júlio? Aquilo é giz de pintar em chão de... Aham. Olha que legal. Aqui, ó. Que eu falei, ó. Muita coisa de lembrancinha. Squish surpresa, ó. Squish não, surpresa. Olha aqui, ó. Os kits prontos pra festa, já. Esse aqui não quebra, Júlio? Quebra. Aonde? Aqui. Oh, meu Deus. Então não. Então desista. Esse aqui é com glitter? Parece que é normal também. Meu Deus. Nossa, o tamanho disso aqui. A cara dela. Olha o tamanho de rir, amor. Olha. A música, a música fez até o... Eu falei de pinhato. Olha quantas outras milhões de pinhatas, Helena. Você achou uma mini pinhata. Cadê aquela? Eu vou pegar. A Helena achou uma mini pinhatinha. Não. Não é não. A Helena tá perdida. É aqui, Helena? Tá tão gigante o lugar. É aqui, ó, filha. É aqui? É, mãe. É ali, ó. Vamos lá. É uma mini pinhatinha. Olha que fofo. E da Patrulha Canina ainda, olha. Tudo da Patrulha. Pra fazer festa. O que é isso, Helena? Uma pinhata de lhama. Lhama, gigante. Você tava... Laura, o que você queria, Laura? Você pediu pra comprar o quê? Uma pinhata? Por quê? Porque eu nunca estou em uma. Você queria estourar uma. Gente, olha só que coisa legal, ó. É tudo separadinho. Esse aqui é tudo de chá revelação. Olha que legal. It's a boy. M&M's mesmo. Olha aqui. Aí tem a menina também ali. Balões, infinitos balões. Olha esse balão aqui, amor. Olha aqui o balão. Meu Deus, é o kit já pra fazer o balão. Já é montado, né? Ai, não, sério. Só esse que tá pronto. É muito legal aqui. É muito legal. Tá entendendo? Olha isso aqui. O que que tem aqui, gente? É tipo uma gelatina. Não sei. É uma balinha. É um doce. É um doce. E olha aqui, ó. Olha esse aqui. Olha esse aqui. Parece uma bolsa de sangue. Olha aqui um dedo. Dedo, olho. Esse aqui de cabelo, ó. A martimelo. O que é esse aqui? É dedo? Não, não. Dente? Unha? Não. Não é nada. O que que é isso aí, Júlio? O seu kit. Ah, pro meu kit. Esse aqui, ó. Eu gostei foi desse aqui, ó. Eu gostei não, né? Que lindo esse. Ai, que fofinho. Ai, que fofinho mesmo. Vamos precisar que vocês vejam o que ele faz. Acho que esse aqui não faz nada. É da outra vez que eu falei isso e me dei mal. Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que esse não faz. Ele já te abraça. Fantasias escolhidas. Olha, vocês estão vendo? Tem baldinho aqui também. Ih, agora eu só segurei a emoção e... Happy Halloween! Happy Halloween! Gente, quem vai pegar mais doce, hein? Eu acho que eu, no caso. Não. Será? Oi, pessoal. Tudo bem? Gente, é isso mesmo que vocês viram. Arrume-se comigo para... O Halloween da Disney! A gente está aqui na casa. Olha só. Estamos na casa da Frozen. Mentira. É no quarto do Frozen. E olha só. Aqui. Vou mostrar para vocês os lookinhos nossos. E vocês vão se arrumar com a gente. Quem está ligado? É! Gabrielzinho está dormindo daqui. Não sei se não acordou, né? Mas é isso. Vamos mostrar nossos lookinhos de Halloween. Olha só. Os lookinhos das meninas, na verdade. É um tutu preto lindo e maravilhoso. É um tutu preto lindo e maravilhoso. Está aqui. Todo cheio de glitter. Está dentro do saco porque ele tem que ficar ali preso, entendeu? Senão é glitter para a casa inteira. Né? Aí essa blusinha do Trick or Treat. Menha linda. Essa menina linda. Essa roupa a gente vai por isso. E esse aqui é só surpresa para quem acompanhar o vídeo. Vai ver lá durante o vídeo. Exatamente. E olha aqui. Esse aqui é o lookinho do Gabriel. Olha que fofo, gente. Esse é o look do papai. Olha só, o Monstros SA muito doido. Muito doido. Deixa eu ver como é que vai ficar. Muito doido. Legal, né? Bem Halloweenístico. Halloween. E o da mamãe vai ser calça preta e eu acho que blusa laranja ou preta. Não tenho certeza. E essa meia. Acho que vai ficar fofo, não vai? Então a gente vai se arrumar e já volto a mostrar para vocês. Então, como num passo de mágica. Olha só. Olha só. Agora sim. Prontos para o Halloween. Só falta sapato, né, Laura? Ah, não. Sapatas minhas já estão de sapato. Olha o meu. Olha o meu. E do papai. Falta o Gabrielzinho agora. O papai e o Gabriel. Temos que pegar o Gabriel, as roupas, as bolsas e partiu. E a gente vai mostrar um pouquinho aqui nesse vídeo do Halloween. Mas não vai mostrar muito não, porque o Halloween completo vocês vão ter que ver no vídeo do Halloween. O vídeo do Halloween completo vai ser um outro vídeo. Mas aqui a gente vai mostrar, vai dar um spoiler. Um grande spoiler, né? Só um grande spoiler para vocês. Mas quem quiser ver o Halloween, vai no próximo vídeo. Que vai ter tudinho completo. E muitos doces e travessuras. Exatamente. A gente esqueceu de mostrar o da mamãe. Olha como é que a mamãe ficou. Então, estamos prontos. Agora, é isso. O papai ali atrás. A gente precisa de mostrar, da mamãe, ó. Ok. E aí, estamos muito Halloween? Sim. Ficou legal ou mal? Ficou. Gente, olha quem acordou da sua neca. Olha que linda. Mostra a sua meia para o pessoal, Gabriel. Mostra a sua meia para o pessoal. Olha que bonita, gente. É de um monstro. É do monstro. Ele está acordando, pessoal. Você não estava em cima, Laura? Está aqui, ó. Olha só que linda. Mostra, Laura. Olha que linda. É do Mickey. Do zumbi. Não, não é zumbi. É do múmia. É do múmia. A Helena é zumbi. É, então, né? Olha aqui. Olha aqui, Gabriel. Gabriel, olha. Você gostou? Deixa eu mostrar aí. Você gostou? Sim. É lindo. Você vai pôr? Gabriel. Mostra aqui. Você está de Mickey. De múmia. Olha como ele ficou lindo. Vamos pôr o tênizinho do Gabriel agora? Mostra para o papai sua roupa, Gabriel. Não, olha o papai. Não, olha o papai. É da múmia. É da múmia. E olha o do papai. Você gostou do da papai? Monstro. Monstro. Olha a minha meia. Olha a da múmia. É do doce. Olha a da mamãe. E do Gabriel. Ai. Ai, que lindo. Todo mundo pronto? Agora sim. Todo mundo pronto. Partiu o Disney então, Halloween? Partiu. Happy Halloween, gente. E vai ter música nova aí, hein? Vocês se arrumaram com a gente para ir para o Halloween da Disney. Ai, gente, eu estou animada. Sério. Menina, ajuda o Belzinho atrás. Vai para trás. Todo mundo. Olha lá a turma do filme. Tchau. Onde que é? Tchau. Tchau. Partiu. Partiu, bora. Olha só onde nós estamos. Qual o caminho nós estamos? Halloween da Disney. Disney World. Ai, meu Deus. Sério. Muito animada. Eu estou emocionada. Quem será que vai chorar? Quem será que vai chorar? Eu, né? Só eu mesmo. Ninguém mais. Nossa, será que você fila? Não. Olha a animação. Pré Halloween da Disney. Happy Halloween. Com doce e travessura a gente vai se divertir. Pré Halloween. O trenzinho da Disney. A gente está cada vez mais perto. Eu já vejo daqui o portal. Eu já vejo daqui o portal. Olha lá. Lá na frentinha. Chegamos no Magic Kingdom. Magic Kingdom. Magic Kingdom. Magic Kingdom. Olha lá. A gente está cada vez mais perto. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Nós paramos na lojinha aqui pra ver uma orelha de Halloween, mas só tem essa. A gente vai olhar lá pra dentro e o Gabriel descobriu o que? Um negócio de bolha de sabão do Homem-Aranha. É isso. Ai, tinha do Boston. Olha esse. Do Homem-Aranha. É o seu. Olha lá. Oh, meu Deus. Agora é bolha que não acaba mais. Uhul! Vamos! Vamos, vamos! Aê! Nós acabamos de pegar o mapa. Cadê o papai? Olha o mapa dos doces! Segurem! Segurem, hein? É o mapa misterioso dos doces! A gente vai ter que encontrar os doces aqui. E olha lá! O que tem lá? Lá no finalzinho lá! Viu lá, Helena? Castelo! O que que tem lá? Castelo! 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 Vamos! Nós estamos em busca do mapa em português, né? E das orelhas de Halloween. Vamos procurar! Achamos nossas orelhas depois de muito! Ou muito, hein, Júlio? Não tem orelhas. Só tem essa de Halloween. Só tem essa de Halloween. O Gabriel quer brincar. Mas, ó, nós achamos essa da Úrsula. Aí tem essa e essa que a gente... Ai, Júlio terminou. Ficou legal. Ficou legal. Já são quase seis horas. Nós estamos aqui no pé do castelo lindo e maravilhoso. Só esperando pra encontrar pra onde vai pegar a sacolinha. Pra gente começar a pegar os nossos doces. E eu acho que a gente pode ir numa montanha-russa também, papai. Procurei a montanha-russa dos sete anões. Eu acho que essa nós temos que ir hoje. O Gabriel pode ir. Eu acho que sim. Essa nós temos que ir hoje. Oh, meu Deus! Vai ficar completa a magia. Não, não é possível. Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! É o esquilo da Branca de Neve! É da Branca de Neve! É da Branca de Neve! Vai embora lá, ó! Olha lá aí! Olha aí! Agora a caça... Na verdade, antes da caça aos doces, a gente tem que caçar o quê? A sacolinha! A sacolinha! Pra gente pegar o fogo! Então, vamos lá no caçado? Estamos voltando tudo de novo! Olha só que bom, né, gente? É aqui na estrada. Mas tá bom, é que a gente tava pra Zavoresta. Aqui é um lugar que só quem tem a perna do Halon entra. E olha só que legal! Tem vários personagens com abóbora. E olha só que legal! 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 Oh! Abre, abre, Gabriel já quer abrir, já. Também começa com a vez. É hoje que a gente não dorme. Vamos procurar mais uma vez. Você é o quê? Você é uma abóbora. E as meninas são as bruxinhas. Olha que lindos que eles estão. Partiu, Pegadoce? Partiu. Vamos. Senta, Gabriel, senta. Bora, Pegadoce. É, vocês gostam do castelo mesmo, hein? Voltando novamente. É que, na verdade, a gente vai lá pra trás agora pra pegar mais doces. Por aqui ou por trás do castelo? Tem dois passagens, né? Como é que é? A gente vai por trás. Vamos ver, por aqui. Vamos ver. Ai! Ai, meu Deus! A gente rala o bisonho! Ai, que fofo! Olha lá! Gabriel! Gabriel, você viu meu filho? Ai! Dá tchau, Gabriel! Ai, meu Deus! Que fofos! Eles de Halloween! Nessa época de Halloween, os personagens, alguns deles, eles ficam com essa roupinha especial. Mas só na época de Halloween. Ai, que fofo! Menina, vocês viram? Só nessa época. A gente já tirou foto com o urso e o Pooh. Mas eles não estavam com essa roupinha. Oh, que lindo! Desculpa! Como é que é que? Não! É verdade! Aqui que deu certo! Não, cara! Tchau! Não, cara! Não, cara! É verdade! Não, cara! Tchau! Obrigada! Você tá bem! Fica feliz! Com o canal! Com o canal do canal. Com o canal do canal do canal A. e criado com ele. E eles estão em êxtase. O Gabriel ali, olha lá. Tem mais, tem mais. Já tá bem de noite. E agora a gente tem que achar os totens. Cadê, Gabriel, pra pegar docinho, hein? Não viu? Achou? Olha lá. Vamos lá. Olha só, é dentro de um teatro. Que lindo! Uau! Que lindo, né, filho? É o teatro do Irmão Urso. Tá bom! Aê! Abre e solta. Oh, meu Deus! Aí. Can I step out, please, my friend? Thank you! Happy Halloween! Enjoy the party when we're over here. Thank you! Happy Halloween! Yes! Vamos! Ganhou doces! Ganhou doces! Doces! Uhul! Yeah! Olha só! Quem já tem muitos doces? Eu! E você? Você tem? Muitos? A cara dele. Estamos à caça de mais totens. Tá tendo show aqui. O que tipo de pants does a ghost wear? O que tipo? Boo jeans! É de Halloween! Tipo de piada. Piada, né? Tá tendo show de Halloween agora. É show de Halloween! Ó, que lindo eu! Sina ou, sina ou! Não, eu lhe adorai. É É! 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 Ó! 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 Chasing stars and holding view I can't see the end, but we'll see it through go home Febby! come on! We invited him and got some some more We're smiling! On Top of the World E aí, gostaram? Legal? Muito legal, né? Agora nós estamos aqui, ó, na frente do castelo, pra esperar a parada. Já tá todo mundo já organizado aqui, ó. E a parada vem bem daqui assim e vira pra lá. Os crianças estão aqui, ó. Estão descansando, né? Sim. Teve muito doce? Aham. O Gabrielzinho tá aqui também, ó, descansando no desenho dele. E olha, se a gente assistir os fogos daqui, sério, vai ser inacreditável. Pra vocês terem ideia, olha onde a gente tá. Sério, vai ser maravilhoso. Daí a parada vem por aqui, a lista tá fechada e ela vem pra cá. É o Cavaleiro Sem Cabeça. É o Cavaleiro Sem Cabeça aqui, Gabriel, lá, ó. Ai, 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 ai. Ai, que medo! Vocês viram ele? Ele não tem cabeça! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Bate aqui, foi legal, vocês dançaram no meio da parada da Disney, não acredito, chegando, o que que tá chegando? A parada, olha lá, é o Mickey, quem vai ver o Mickey agora? Tá chegando, tá chegando, tá chegando, ahhh! Tá chegando, tá chegando! Tá chegando, tá chegando! Tá chegando, tá chegando! É tchau pra ela, Gabriel! Tchau! 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 Conta lá pro papai, que que é isso aqui, ó. Conta aqui o que que a gente vai ver agora, o show de fogos, o show do castelo, e aí? Enquanto isso, enquanto a mamãe e o Gabriel, o Gabriel tava aqui, vocês foram o quê? Pegar doces, mais doces. Eu quero um voltão de doces, depois no fim desse vídeo a gente vai mostrar o resultado de tudo. Né, Gabriel? É. Tirando os doces que o Gabriel já comeu no meio do caminho, né? Você comeu muito doce hoje? A gente só comeu um doce. Só comeu um doce? Foi pouco? Foi. Ele disse que comeu, foi pouco. Foi. Meu Deus, é lindo, né? Segura, segura. Me conta aqui quem tá amando muito. Ó lá. Quem tá amando demais? Viu os fogos já, Gabriel? Gabriel? Oh, Zero! Here, boy! Zero! Onde está aquele fogo? Ah! Ah! There you are, Zero! It's time, now, to take our friends on Halloween, I think! Gabriel? Gabriel? Ah! Que demais! Quem tá vendo os fogos na Disney? Vai do que? Uh! 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 Bate aqui, bate aqui Quem foi no Halloween da Disney? Bate aqui Quem foi no Halloween da Disney? Oi pessoal, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Olá, oi Gabriel Olá, o vô e a vó E hoje a gente está indo para o Halloween Aqui nos Estados Unidos Na rua, né? Estamos ansiosos Estamos procurando a rua famosa Que tem o Halloween Tem mais doces Tem mais doces Tem doces A gente vai encontrar muitos doces Mas primeiro a gente está andando aqui No bairro Para encontrar a rua, gente Mas eu vou mostrar tudo para vocês Olha que linda Que a Laurinha tá, gente E a Helena, olha só as duas E o Gabriel O Gabriel tá de que, Gabriel? De esqueleto Segura seu baldinho, vamos Olha, meninas, achamos Uhul Meu Deus, olha as bruxas, Gabriel Oi, obrigado Fala Feliz Halloween É duas Opa Que delícia O esqueleto da Disney Aqui, ó, papai A gente tem que entrar na fila Dessa casa, olha que linda Essa casa Que legal, né, meninas? Que demais, Gabriel Que legal, não é, meninas? Esse é o nosso estilo A Laura falou É assim que a gente gosta É assim que a gente gosta Agora, olha essa aqui Olha, é de pirata Essa, Júlio Olha aqui, ó Olha aqui, Júlio Meu Deus Olha isso Olha isso Esqueleto É meu irmão esqueleto Que o Gabriel tá de esqueleto Que decoração linda Oi, Feliz Halloween Ai, que lindas as sereias Obrigado Olha que lindo Aqui só tá decorado Gente, sério Eles arrasam demais Olha que delícia Vem A gente pegou os últimos Penúltimos Que tem só um pouquinho Olha que legal Essa aqui Olha que o Mickey Oh, meu Deus Olharam aí Ai, o Mickey Fantasma Ele que jogou Segura Ah, tá pesado, Gabriel Muitos doces Hoje a gente vai se divertir Muitas brincadeiras Vão acontecer Na nossa festa De Halloween Tem doce pra valer Deixa eu ver o seu, galera Olha isso Gente, o Valtinho É grande, tá Olha quantos doces Noite mágica A gente vai brincar Happy Halloween Com doce e travessura A gente vai se divertir Olá Hi Happy Halloween É isso Thank you Olha Olha que delícia Vamos Pelulito, papai O que tem aí? É pelulito? Hum, Helena Tem muito doce O Gabriel tá vencendo O Gabriel já tá no caminho Hi Happy Halloween Olha, ele ganhou uma pulseira Uau Thank you Deixa eu ver Uau Que legal Bye, guys Tchau, Lê Muitas brincadeiras vão acontecer Na nossa festa De Halloween Happy Halloween Thank you Thank you Thank you Bye Suas vassouras vão girar Nessa noite mágica A gente vai brincar Olha que linda a entrada dessa casa Olha que linda a entrada dessa casa Olha isso Com doce e travessura A gente vai se divertir Happy Halloween Monstros e esqueletos Também vão se sacudir Nossa, tá maravilhoso Gente, sério Eu acho que essa é a casa mais bonita Achamos mais uma casa O Gabriel já tá comendo ali O pirulito dele E olha que legal essa Olha que legal, gente Olha que legal Eles jogam no tubo E caem dentro do saquinho Põe seu baltinho ali Aqui, aqui, ó Você vai ver? Pode Vou Yes Thank you Vai, Helena Um, dois, três e... Yes Yes Thank you Gabriel, fala Foi muito legal Happy Halloween Quem gostou muito? Yeah O vó e a vó também participaram do Happy Halloween Foi, vó? Olha isso Olha isso Olha isso Também vão se sacudir Sério Vocês vão levar todos esses doces pra hoje, pra gente Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Olha só Olha só Dá oi Quanto onde que a gente tá? Na festa de Halloween E olha só que lindo, gente A gente tá aqui no City of Colors E olha só Mostra aí, meninas Vamos mostrar Vou mostrar Gente, olha que coisa mais linda Essa festa de Halloween Tá aqui do City of Colors E as meninas estão de Bob e de Blue Olha que lindas Dá uma voltinha, bruxinhas Até o papai tá de Bob e de Blue Olha só Tem umas aranhas lá, ó Tem um fantasma aqui Olha só que é um fantasma A vassoura Vocês viram a abóbora? Olha a bola E o que que é isso? Ai, o dedo Olha aqui, ó Os fantasminhos Gente, que coisa mais... Olha aqui Agora que eu vi que tem os fantasmas pendurados Gente, que coisa mais linda Olha aqui A abóbora, o bolo de Halloween E agora tá na hora de... Você é o quê? Meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu já sou um esqueleto Até o Gabriel tá de esqueletinho Gente, olha só que fofinho Laura, você também tá de esqueleto Vira aqui Olha Você é um esqueleto fada E o papai é um vampiro bêbado Você é o quê, Lena? Você é essa bruxa Você é essa bruxa e você, Laura? Porque eu não quero se conhecer Você é essa abóbora Olha aqui Olha Ai, ela aqui Tá de cabelo rosa Eu sou esse fantasma Você é o fantasma? Então agora vamos correr brincar? Sim Vamos, então vamos Quem tá animada pra ir lá brincar? Muito Ai, já vai trocar aí o sapatinho Vai Mamãe ajuda Olha, gente Tem a parte dos pais lá em cima Tem o brinquedão lá Aqui tem mercadinho Camarinha Tem a parte de bebezinho E aí, meninas? E aí, meninas? Vamos perregar? Vamos perregar, Laurinha? Então vamos lá, que eu acabei de ver Cadê a Nica? Anda de bruxia subindo aí A Cida da Nicaاضic Me vejo Vamos lá, Pedraço Vamos lá Eu estou aqui Cadê a Cida? Olha aqui Ah, olha aí Nãoinho, eu rio Assim Amor E aí, tá legal meninas? Quem tá gostando? Só quero saber se depois alguém vai lá na escalada, hein? Eu, eu não Ah, você foi que dia, Helena? Eu falei não, eu falei mesmo, eu posso sair Cheio de bruxinho pulando E você, caveirinha? Na piscina de bolinha Eu gosto de piscina de bolinha Ai, que balãozão Ele tá de caveira, gente, olha isso Caveira com docinho, meu docinho, meu docinho Que docinho é esse na sua barriga, hein, seu Gabriel? Eu também tô de caveira A mamãe é caveira É a mamãe, eu dei em caveira, mãe Olha, gente, ele tá quase sentando Olha Só que tem que apoiar Porque do nada, do nada ele dá uns mergulhos Né, neném? Só Ó, mamãe, esse neném é bonito Não pode cair, neném É? Cadê o papai? Ai, que lindo Ixi, ia pegar a bolinha Vocês tão brincando de lenço? Sim Vai, então Lenço atrás Lenço atrás Lenço atrás Corre, 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 corre Ah Lenço atrás Lenço atrás Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre Uuuuh Que eu vou dar um parabéns? Viva Parabéns pra você Que é essa rafa feliz Que você tem que visitar Que você tem que visitar Parabéns pra você Que é essa rafa feliz Que você tem que visitar Que você tem que visitar Viva Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Tira assim, ó. Não assobra, só vinte assim, ó. Vinte, vinte. Só piquinho, só piquinho. Aê. Isso. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada, meu coração. Nossa, eu tô voando. Quem tá ganhando aê? Alice. Alice, amor. Boa noite. Boa noite, gente. Tem que ter os brinquedos aqui também. Eita. Tem que ter os brinquedos aqui também. Tem que ter os brinquedos aqui. A gente se for lá. Eita. Quatro. Música de encerramento. Olha a cesta, vamos ver, vamos ver a cesta Quase Vai de novo, de novo, de novo Quase, mais uma vez, mais uma vez Quase De novo, de novo Deixa o tio ajudar, deixa o tio ajudar Deixa o tio ajudar você, vamos lá Ah, eu te errei também Ajuda a Helena, ajuda a Helena Ajuda a Helena, ajuda Aê, boa Valeu, tio, hein Essa abóbora aqui, ó, é de balão Olha o fantasma, olha o fantasma Olha que legal isso, de balão Olha, olha a aranha A aranha também de balão Agora olha o fantasma aqui, ó, o fantasma ali, ó Também é de balão Boa, Laurinha Laurinha, você vai ficar lá em cima, Laurinha? E tem torcida, tem torcida Enquanto isso, ali em cima, ó Oi, meninas Boa, Laurinha Boa, já chegou, filha Já chegou, uai Boa, Laurinha Boa Parabéns Boa, Laurinha Boa 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 Boa